E fala galera do meu canal seja bem-vindo aqui a mais um vídeo e agora a gente vai tá minerando aqui com meu irmão Hoje a gente vai tá minerando né? Eu tô aqui não, tô aí não Ele tá entrando e eu já acho que ele já entrou Eu vou dar tempo aí quando chegar ali eu já volto, tá galera? Voltei galera, eu tô se preparando Espera meu irmão me dar as palminhas Só dá pra fazer assim, vamos lá Vai me dar? Só tô com um Ah, então não quero não Vou pegar a madeira daqui Galera, hoje a gente vai minerar A gente vai fazer uma competição que acha mais diamante No vídeo anterior a gente fez minerando aí agora a gente vai fazer uma competição que acha mais diamante Voltei, tu já conta pra eles que eu achou um diamante? Já Aqui, tem um diamante aqui, mas só foi um Que sorte galera Eu fui cavar um buraco, aí eu disse que aquilo ali era um diamante Foi Aí quando eu clavei pro lado, aí não era, só tinha um Foi galera, isso mesmo Deixar essa cela aqui nesse baú E vamos minerar Mas na casa parece uma coisa assim Espera aí, espera aí, vou fazer mais tocha Espera aí, vou fazer pau Vou fazer tocha pra mim Toma aqui, ó Aqui tem muita tocha Tu disse que não tem graveto? Não tem que me dar Espera aí galera, que eu já volto Voltei galera, olha o mais de tocha que a gente tá fazendo hein É o de 41 Vai lá, eu já vou indo, viu Vamos lá Eu tenho um pé, um pé aqui em 63 É na ravina Não tem muita comida? Eu não encontrei na ravina não Foi aqui Foi ali em cima Ferro? Ah não, é grama Eu vi ali, é frio Uma pessoa confundindo ferro com grama, tá com problema de vista Aí eu fiz um caminzinho aqui, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pra cá, tu vem pra cá nessa beirada Aí eu comecei a gravar aqui, se eu não me engano Aqui, foi aqui Vem cá Lucas Chegando Lucas Não é pra ir não Aí aqui, vem aqui Aqui Lucas Espera aí, que tá no bloco Sobe aqui no bloco Espera aí, tá no bloco Pronto Sobe aí Sobe aí Vem pra cá Eu tava com a meia aqui Eu achei a ravina aqui Mas tem que ter cuidado aqui Sai Lucas, da minha frente A gente grava toda a sexta Aqui Aqui Vem Vem aqui Se tu gosta da meia Dá onze, dá doze ou dá treze Quanto é melhor pra achar diamante? Treze? De maria Então eu gosto da onze Após sobe um bloco e vai cavando Eu vou começar aqui Espera aqui Então, valendo campeonato Já achei redstone Já Eu não vou lá pegar muita redstone Um lápis azul Já tem muita redstone E lápis azul Também Mas pode pegar Mas é bom Eu acho que eu vou ganhar Esse campeonato Lápis azul é tipo Um parê aqui Por quê? Azul A gente vai cavar aqui Mais um pouquinho Em volta Viu galera Voltei aqui galera Se você perceber Como eu quebro Tipo assim Deixa eu ver se eu acho Que redstone Vai muito rápido Olha como eu quebro Os caminhos Tá vendo Fica até com Um picareto de ferro Vai um pouco devagar No carvão Gente Achei o bar de ferro aqui É, mas a competição É de diamond E amante Deixa eu ver Qual é a coordenada Que tu tá Eu tô A coordenada Hoje Então lá Mil e sessenta e seis Aí Um e dez e oito E onze e quatro Vou cavar um pouquinho Mais pra hoje Foi É ruim As camadas de baixo É de As camadas boas É só de onze Eu tô com onze É de onze Ah Eu tô falando Que tinha Lucas Eu tenho uma ideia Vamos encontrar Pera aí Eu vou encontrar Eu tô na camada Que tal a gente fazer Um buraco Um buraco Um buraco pra baixo Olha o que tem aqui Diamante E eu nem tinha visto Galera Olha Pra feijamento de coisa Eu tenho que cavar E não vou Dezessete Ah Só vai ser um Não acredito Tô ventando água Três Dois Vamos ver Não precisa não Por que tu vento Tô ventando Você quer vasco Contar? Mais um Quatro Três Ai caiu água Ai caiu água Não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui diamante Diamante Não acredito Quatro diamantes Oi Cadê tu? Quatro diamantes Juntando com a queda Assim Vamos assim Tu vai cavar Aqui Até Até tu chegar lá E set Não tem ali A gente tem que fazer um buraco Bem grande Vai cavando assim Vai cavando em dois em dois Assim Pera aí Tempa essa água Tempa essa água Vai cavando assim De dois em dois Aí eu digo Quando for parar Pode ser Que é isso aí Olha Não tem água Tem algum diamante Pera aí Pera aí É muito fundo Deixa eu tentar tampar Isso aqui Que já faz um buracão Olha lá Dá pra entrar aí Tu não é pra minerar Nada Ah mesmo Esqueci Sabe que eu não tenho minerado Nada Porque tu falou Não é Me dá Pedra Aí eu disse Deixa eu terminar Vamos tentar Tumpar isso tudo Com pedra É muito ruim Adar na água Vamos começar Por outro lado Que preguiça De tampar essa água Quando tampar essa água A gente volta A gente volta Galera Galera A gente vai Fazer um buracão Aqui Viu A gente vai fazer um buracão Eu já estou ganhando Na competição Oi Quando eu quebrei aqui Saiu lá Do outro lado Aí eu vi que tem um carvão Tipo Eu atrapassei A parede E voltei Eu acho que é um bug Aí ela tem um carvão Eu não vi nem um diamante Será que é um diamante Será que é a esquina Que está dando essa Eu também vi Eu não fui quebrar o carvão Eu estou querendo Então tu viu Meu Deus Meu Deus É muito bom A gente volta já Quando minera mais Galera Olha esse buracão Pericôto Ainda está pequeno Mas Isso aqui Tudo Era grave Não era A gente encontrou A gente encontrou A gente encontrou Muitos cílicos Olha aqui Olha no meu inventário Quanto? Eu só tenho Ah porque O meu inventário estava cheio A gente cavou aquilo Eu tudo Galera No próximo episódio A gente pode procurar Um horse Um horse O que é isso? Tu não sabe o que é isso Porque eu não sabia O que é um cavalo Em inglês É horse É não Horse Quanto é o horse? Foi Minha professora Mentira É horse Ai ai Vamos cavar aqui Mais um pouquinho Para no vídeo dar Dez minutos Que são nove E a gente volta Então galera A gente vai Para liberar a vila E a gente encerra o vídeo Lucas Cadê você? Eu estou um tempo Para cá E é para ele É A gente vai Voltar para casa Para encerrar o vídeo Tá galera? Chegou Então galera Eu estou chegando aqui Da vila Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então um beijo E um abraço E fui Tchau Tchau